Fala galera conectado aqui no canal Fúria Rubro Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje foi dia de reapresentação dos jogadores no Ninho do Urubu e também da despedida de Everton Ribeiro do elenco do Flamengo antes da gente estar vendo aqui juntos e reagindo, deixa o seu like se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos, vambora! Bom, a expectativa é que seja um ano de excelência, que a gente possa conquistar nossos objetivos a gente sabe que nada vem de graça e a gente já começa hoje um trabalho muito forte para que a gente tenha uma temporada de êxito O que é que tá ouvindo aí? Tá ouvindo aqui? Deixa eu ver Cara, tô ouvindo nada, mano Deixa eu ver Que isso, cara Tá morrendo Que isso, só enterrar Que isso aí, cara Tá batendo não, Ville? E o coração no lado direito é aqui, doutor Parece que tá galera tudo dentro da forma Tem que fazer o eco Qual o eco? O eco, o eco, o eco Tem que fazer o que? O que? O eco, o eco, o eco O eco? O eco, o eco, o eco E o eco, o eco, o eco, o eco, o eco, o eco E o eco, 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 o Ainda não apareceu o Gabigol por ali, tá o homem, o GAR Olha o Gabigol, você vê que o Gabigol tá até mais fininho né cara, depois que resolveu focar de novo O Vene Casagrande ontem tava falando que nenhum dos jogadores se reapresentaram com acima do peso, tava todo mundo certinho Tomara que 2024 seja um ano novo mesmo aí, homem Felipe Luiz Coroão sendo uma barriga, Felipe Luiz não Davi Luiz né Agora vamos ver aí do Egerton Ribeira a despedida aí Porra, dá nem pra acreditar que esse cara não vai aposentar no Flamengo né véi E aí E aí E aí E aí Esse cara aí tem tudo pra elevar o nível do Bahia tá, projeto que o Bahia tá esse ano Você peça a chave lá Nação estamos aqui com o Luiz Araújo, o novo camisa sete do Flamengo e dando o manto que era do Everton Ribeiro Que responsabilidade como você se sente com essa novidade Luiz? Me sinto muito feliz de estar podendo ser o novo sete do Mengão Que era do Everton Ribeiro, um ídolo Um cara que eu sou fã, quando eu pude aprender muito com ele aqui no Flamengo Desejo muita sorte pra ele no Bahia E pode ter certeza que eu vou honrar muito essa camisa Tomara que jogue muito Começando agora, nova camisa, responsabilidade aumentando Você terminou muito bem o ano passado, e aí como é que tá? Com certeza um novo ano, creio que já estou adaptado no Brasil A expectativa é a melhor possível É ganhar títulos com essa camisa, poder fazer muitos gols e ajudar o Flamengo a voltar às conquistas Que é o lugar do Flamengo Santos de partida também Fechando com Fortaleza E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero deixar os créditos aqui ao canal LF Flash, vídeo é de lá Valeu, se inscreve lá no canal do amigo Peguei lá pra gente estar aqui reagindo juntos E é isso rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo Valeu e a nós